Fala galera, beleza? Estamos mais uma vez aqui, Moreno Talk Show iniciando novamente e hoje de uma forma diferente, claro, com a mesma resenha, com o mesmo padrão de resenha do futebol, porque a resenha aqui não pode faltar, né meu compadre? Mas hoje nós estamos com um quadro todo especial, esse quadro onde as pessoas que chegaram ali próximo do futebol, que participaram da base e chegaram próximo de ser um profissional e por algum acaso não conseguiram realizar este sonho, mas nem por isso deixaram de ser craque, porque não foram um craque dentro de campo, não foram um craque com os holofotes, mas foi um craque da vida. Então este quadro hoje é o quadro O Craque Anônimo, aonde nós vamos contar a incrível história de superação e se você já se identificou com esse cenário que eu acabei de apresentar para vocês, se inscreve neste canal, deixa aquele like e vai comentando aí, nós vamos contar a incrível história, você vai se surpreender com a história deste homem espetacular que está aqui na minha frente, Pedro Neves, o Pedrinho. Fala Pedrinho. Beleza meu irmão? Beleza meu irmão. É um prazer te receber aqui, tá Pedrinho? Que isso meu irmão, prazer é todo meu, uma boa tarde a todos aí que estão acompanhando o canal, que nós possamos aqui passar momentos de qualidade e que essa mensagem possa alcançar os corações que se fazem necessário ouvi-la. Legal. Pedrinho, você é um rapaz, a gente já se conhece há dois anos. Há dois anos, né Pedrinho? Isso, dois anos. Parece que já faz uns 20 anos que nos conhecemos, fizemos uma boa amizade, a sua história sempre me impactou. E pra gente iniciar aqui esse trajeto, vamos começar pelo início, né? Vamos deixar os nossos amigos, os nossos inscritos, conhecer aí quem que é o Pedrinho, aonde nasceu e de criança ali, como que fluiu, como que deu os primeiros passos ali no futebol. Beleza Moreno. Atualmente estou com 31 anos, né? Nasci na cidade de Paranavaí, 4 dos 6 de 1991. E desde então ali, dentro de casa, na rua. E minha mãe já identificou, né? A qualidade com a bola no pé e aos 3 anos e meio me colocou numa escola de futsal, São Lucas, né? E ali eu dei os meus primeiros passos no futsal, juntamente com os professores da época. permaneci na São Lucas até os 7 anos e, posteriormente, tive uma mudança de cidade. Aí fui com a minha mãe e com o meu irmão pra Arapongas, né? Ali fiz parte do projeto do Clube Campestre, né? Através de um amigo em comum que trabalhava com açougue e a gente ficava brincando na rua em frente ao açougue desse irmão. E como ele também, na parte da noite, trabalhava com atletas, né? E com o futsal, ele fez o convite pra gente estar participando. E fui muito feliz também em Arapongas ali por 2 anos, né? Conhecendo novos amigos, participando de novos campeonatos e podendo me qualificar dentro do futsal. E aos 8 anos e meio eu retorno para Paranavaí, né? Não me adaptei tanto à cidade, mesmo que o futsal tivesse ali raiz em mim também. Optei por voltar para Paranavaí e morar com os meus tios, né? E retorno para a mesma São Lucas, de onde eu tinha saído, né? E ali eu faço 9, 10 anos participando da categoria pré-mirim. E daí a história vai seguindo, né? Participei de mais algumas escolas no futsal, entre elas a BB, o GEDER Futsal. Também jogamos na Escola São Vicente de Paulo, em Paranavaí, onde eu recebi bolsa para poder levar o nome da escola no cenário esportivo, né? Sou muito grato a Deus por essas oportunidades, por essas pessoas que cruzaram o nosso caminho, né? Depois também estive indo para a Cianorte, né? Jogando pelo SEC, também um colégio particular. Tivemos a oportunidade de estarmos ali também. E também no Café Futsal. E essa trajetória ali, com o início um pouco antes dos 4 anos, foi até os 13, né? Esse foi o meu tempo no cenário do Futsal, né? Passando por algumas escolas, algumas cidades. E sempre com o mesmo propósito, né? Além do resultado dentro das quadras, conhecer pessoas e carregá-las para o resto da vida. Que legal! Você me disse que com 3 para 4 anos, você começou já a dar uns tapas na bola? Isso já na escolinha, né? Eu creio que dentro de casa, na rua foi antes, né? E as categorias antigamente falavam mamadeira, fraldinha, né? Então, mamadeira com 4 anos, a escola já fornecia o trabalho para essa idade, né? Aí você disse que foi para Arapongas com seus pais, né? E lá ficaram ali... Dois anos. Dois anos, futebol de rua, futebol ali mesmo, ali do... Prontamente também um olheiro, que no caso ele trabalhava de dia com açougue e à noite ele dava treino no Clube Campestre. E os golzinhos que a gente fazia ali na rua, né? Com tijolos, lajotas, era em frente ao açougue, né? Se passar alta não é gol, pai. E ali ele chamou a atenção dele, né? A qualidade ali dentro, no meio daquela turma. E eu pude receber esse convite ali, participar também lá do Clube Campestre de Arapongas. Legal. Aí você volta de Arapongas e você disse que veio morar com seus tios. Então, daí sua mãe e seu pai ficam em Arapongas e você vem para morar com os tios por causa do futebol? É, eu não tive uma boa adaptação fora do futsal, né? É, como eu sempre tive muitos amigos, a família toda em Paranavaí e também entendendo que o futsal paranavaiense tinha uma qualidade maior e eu, desde os oito anos, já tive essa personalidade de poder expor para minha mãe o meu desejo de estar retornando para Paranavaí. E, graças a Deus, meus tios me recebem de braços abertos. Legal. E eu tive a oportunidade de dar continuidade no futsal. Que legal, Pedrinho. E aí volta para São Lucas. São Lucas ali é em Paranavaí, né? Aqui ainda do lado. A São Lucas é uma escola de futsal bem predominante no cenário paranaense, né? Já foi vice-campeã do Paraná na categoria adulta, né? Caramba. Sempre revelou muitos atletas. E nesse meu retorno eu fico por mais dois anos na escola de futsal da São Lucas. Legal. O Paranavaí é um... Parece que é uma cidade ali, como diz lá na Vila Belmiro, né? Quem bebe a água dali é diferente porque vários jogadores saíram dali, né? Eu vejo que você teve uma história legal no futebol também. Ali tem o Zeca. Ali tem o Miranda, mora em Paranavaí também, né? Isso, verdade, né? Entendemos que é um solo fértil, né? Não somente em Paranavaí, mas de toda a região ali que engloba essa cidade. Tivemos o Zeca, que até hoje está no cenário nacional e internacional, né? O João Miranda. Também no futsal temos o Bruno, que hoje atua na Rússia. O seu ano passado esteve na Copa do Mundo, representando a seleção brasileira de futsal. Legal. E também temos o Danilo Avelar, né? Que hoje se encontra no América de Minas. Verdade, o Danilo Avelar. E também teve passagem marcante em 2019 pelo Corinthians. Onde ele é autor de um dos gols da final contra o São Paulo. Então, uma região que forma bastantes talentos aí para o cenário nacional. Seja do futsal ou do futebol. Que legal, cara. Mas, Pedrinha, aí você retornou, São Lucas. E você disse que o futsal foi a sua escola, né? Foi o seu alicerce. E quando foi isso, de migrar? Falar, cara, eu acho que eu vou sair, eu vou arriscar. Eu vou sair do futsal para pisar nos gramados. Quem foi que te levou? Qual foi a pessoa-chave que fez isso? Que te encorajou a fazer isso? Na verdade, eu creio assim que foi um processo natural, né? Primeiro, se começa no futsal. E vai chegando a uma idade, assim, que você já tem que ter essa transição, né? Do futsal para o campo. E alguns amigos mesmo, da época, da mesma idade, já tinham migrado para o futebol. E eu fui entendendo que era o momento, né? Não foi uma transição de imediato, assim, de escolher uma e se apartar da outra, né? Por algum tempo, eu ainda também permaneci no futsal. Ah, sim. E daí, quando o campo, de fato, ganhou o meu coração, aí foi uma transição com uma maior facilidade de escolha, né? Certo. E a posição que você jogava, desde criança, sempre foi a mesma? Como que foi? No futsal, você acaba sendo um jogador de mais mobilidade, né? Você tem que fazer as quatro funções, porque o futsal roda muito. Então, por isso que o futsal te dá base, né? Você aprende a cumprir posições táticas dentro da quadra, né? Não somente atacando, correndo para frente, mas também preenchendo espaço e ajudando o setor defensivo, né? Certo. Então, isso me habilitou a ter uma maior facilidade quando eu vou para o campo. Inicialmente, né? Iniciei como atacante. Creio que a grande maioria aí dos atletas, eles querem ser atacantes, né? Quer fazer gol, né, pai? Quer fazer gol, né? Quer ter os holofotes. E tive até sucesso por um tempo no campo de atacante, só que daí, como o professor já tem mais experiência, já consegue identificar coisas que a gente ainda não identifica, ele foi nos moldando ali. Dali eu já comecei a fazer um meio campo, né? Sempre magrinho, jogando de costas, de atacante, levava muita pancada, né? Legal. Daqui a pouco a gente vai falar dessa transição aí das posições. A gente vai falar um pouco mais disso, que eu achei... A gente já conversou um pouco aí nos bastidores, eu achei incrível essa história sua. Galera, falando do Pedrinho aqui, e muitas vezes você pode estar perguntando, pô, mas quem é o Pedrinho e tal? Cara, o Pedrinho, esse que está aqui conosco, ele já marcou jogador que jogou Copa do Mundo. Ele não só marcou jogador, ele anulou em campo naquele jogo. Então, aguarde aí que você verá essa incrível história dele aqui. Pedrinho, então, a gente estava na transição para ir para o campo. E você chegou aí para um time do Rio de Janeiro, mas um pouco antes do Rio de Janeiro, quanto tempo você ficou treinando no campo? Quem foi o treinador que você olhou e falou, cara, esse cara, ele fez algo que foi diferente? Eu iniciei ali no projeto Atletas do Amanhã, né? Professor Amarildo Souza, né? Chicletão, um amigo que nós temos até hoje, né? Um abraço, professor. E ali no Atletas do Amanhã, eu tive a minha formação dentro do campo, né? E fiquei dois anos com o Atletas do Amanhã, né? Jogando campeonatos na região, treinando treinos diários, semanais, né? Para aperfeiçoar a técnica, essa mudança que a bola do Futsal tem para o campo, né? A chuteira no Futsal, o solado é diferente do campo, né? E a partir disso eu tive a minha primeira experiência, depois do Atletas do Amanhã, no Curitiba, né? O professor Amarildo nos leva para fazer um jogo amistoso. Curitiba ou coxa mesmo? Curitiba. E ali eu tive a minha primeira experiência, né? Na época com 13 anos e acabei fazendo um único gol, perdemos de 4 a 1. Só que, infelizmente, ainda não tinha alojamento para a nossa idade, né? Então, acabo que não fico no Curitiba devido à falta de alojamento. Ainda não tinha atingido a idade que eles tinham alojamento disponíveis, né? E retorno para o Chicletão, o Atletas do Amanhã, a gente continua disputando campeonatos, né? Na região, vamos crescendo em estatura também, em qualidade, né? Certo. Tendo uma visão mais ampla do futebol. E depois eu vou para o PSTC, que é de Londrina, né? Ali em Cornélio Procópio. E também acabo passando na avaliação, ali já como meia, né? Ali foi a primeira mudança através do Renato, né? Que ele era um agente FIFA que fazia parte do PSTC. E ele identifica, né? Essa questão de estatura minha para jogar de atacante. Ele fala, Pedro, joga um pouquinho mais para trás. Você trabalha bem com a bola, vai jogar de frente. Certo. Então, ali no PSTC eu tive a minha primeira experiência dessa troca de posição. E venho jogar um pouquinho mais recuado ali com o medo. E a atacante, você fala, você era o 9 ou você era o ponta que enfiar, igual o Rony, que tem velocidade. Eu gostava de jogar pelas pontas, mas tinha um instinto assim de querer fazer gol, né? Matador, né, papai? Era um ponteiro objetivo, né? Que rumava para dentro do gol. Certo. E aí no PSTC ali, o professor Renato identificou. Ele foi um olheiro ali, um olho de águia mesmo. E viu a qualidade que você tinha. A qualidade que eu entendi aqui é que você sabia sair jogando. É isso? Isso, e também por acabar vindo buscar um pouco mais a bola, né? Porque senão o atacante ele tem menos participação dentro do jogo por ficar um pouco mais isolado, né? E como eu falei, o Futsal você sempre está tocando na bola, porque você tem que se posicionar, tem que se movimentar, senão você não pega na bola. E no campo eu também levei esse perfil para dentro do campo. E a princípio é difícil, né, você querer fazer essa troca, né? Porque envolve alguma mudança, né? E você está habituado ali, jogar só na frente, fazer gol. Mas logo eu identifiquei que foi uma mudança positiva. É porque é a mudança de característica, né? Então tem uns dias ali para se adaptar, né? Isso. Tem um tempo ali para você, de fato, aceitar que aquilo traz um benefício maior do que é onde você estava. É, a aceitação que é o negócio, né? Porque às vezes você acha que o treinador não está enxergando tudo isso, que você é o atacante mesmo e acabou, e o cara está vendo algo melhor para você, né? E aí você tem que acabar olhando e respeitando, porque o cara tem o maior tempo dentro daquilo que ele está fazendo do que propriamente você, né? Sensacional, exatamente. E dali eu retorno para casa, porque era a época de carnaval, né? Com data de retorno marcado para o PSTC. E nesse intervalo de tempo aí que eu retorno para casa, há uma peneira em Alto Paraná. Uma cidade próxima a Paranavaí, que é onde eu resido até hoje. Perdão, você estava no PSTC e com qual idade você estava lá? 14. Aí, o que aconteceu? Eles liberaram para retornar para casa devido ao feriado do carnaval. Ah, sim. Tá, legal. Aí, nesses dias de folga, acaba tendo uma peneira numa cidade ao lado, Alto Paraná, onde o VRP, é um time que é representado pelo Pedrinho Vicençote, vem fazer peneira aqui no Paraná para levar atletas para o estado do Rio de Janeiro. Certo. E ali, a escola Atletas do Amanhã, na qual eu fazia parte em Paranavaí, leva um time pronto para poder ser avaliado pelos olheiros ali de fora, né? E como eu fazia parte do Atletas do Amanhã, mesmo estando fora, mas naquele momento de folga estava junto novamente a escolinha. No momento de folga. No momento de folga. Você está ligado ao PSTC, está no momento de folga novamente em Paranavaí, e tem esse momento, vamos dizer assim, do peneirão, de um teste. Tem a peneira, isso. E eu vou juntamente com a escola fazer parte dessa avaliação. Caramba! E ali são três dias de avaliação, e ali eu falo para o professor que eu já estou de meia, não mais como atacante, e eu acabo indo muito bem nos três dias de avaliação, e daí no último dia o meu nome é selecionado para ir ao estado do Rio de Janeiro fazer parte da Vicençote Representações Profissionais. Caramba! E nesse momento eu tenho que fazer uma escolha, porque eu tenho essa porta aberta no Londrina, no PSTC, e também tenho uma porta aberta ali através da peneira para ir para o Rio de Janeiro. Aí tem que chegar no momento da escolha. E não tinha muito tempo para escolher, porque logo o feriado prolongado se encerraria, e a gente já tinha que retornar para Londrina. É louco! Que decisão difícil, né Pedrinho? Como eu já conheci o PSTC, me trouxe uma curiosidade em também poder conhecer o Rio de Janeiro. Certo! Então ali, mesmo eu sem entender, eu acabo tendo uma atitude de fé, porque se eu volto para o PSTC, eu retorno já com avaliação positiva, né? Já com sinal positivo para poder permanecer dentro do grupo. E no Rio de Janeiro, não. Eu passo na peneira aqui no Paraná, mas chegando lá vai ser refeita uma nova avaliação com outros atletas que foram escolhidos em outras peneiras, em outros estados como o do Paraná. Ah, entendi, entendi. Então são feitas várias peneiras em vários estados mesmo da nação, e é levado todo mundo para lá nesse local. É a peneira da peneira, né? Porque a gente entende que tem níveis municipais, regionais, estaduais e até níveis nacional, né? Que se refere ao Brasil, porque daí engloba todos os estados, né? Você é louco, pai! Então eu acabo optando em ir ao Rio de Janeiro, né? E não me arrependo, fui feliz no tempo que fiquei lá. E aí tá, e agora a gente chegou no Rio de Janeiro. E aí quando chega no Rio de Janeiro ali, você disse que é um peneirão de vários estados, tem várias pessoas, e agora vai acontecer um novo teste para ver quem fica ali ou não, é isso? É isso. E nesse local, você ficaria alojado lá ou como que é? Aí eu já estou com meus 14 anos, né? E 14 anos é a idade que se inicia a você estar apto em um clube te receber dentro do alojamento, né? Ele já tem essa disponibilidade de a gente receber. Certo. Então, ali a gente já vai direto para o alojamento, né? E dentro do alojamento a gente começa a conviver com os atletas que já estariam, né? De anos anteriores, já fazendo parte dessa gestão do clube. Então ali eu começo a fazer as atividades, os treinos, juntamente com o elenco que já estava ali antes da nossa chegada. Sim, legal. Aí já foi se preparando, já foi ganhando o ambiente. Gente, o pessoal te recebe bem quando você chega... Ah, estou chegando no interior do Paraná, chegando no Rio de Janeiro. Como que é a recepção? Assim, eu vejo que é mais sobre o teu preparo do que propriamente o ambiente novo que você está chegando te disponibiliza, né? Porque tudo que é novo, de alguma forma, não é que te incomoda, mas é algo novo, é novidade. Então você não está adaptado ao ambiente, a essas pessoas, né? Então vai muito da tua vontade e da tua ousadia de se expor a estar nesse lugar, para que você facilite a sua estadia enquanto você for ficar ali. Mas no meu caso, com a graça de Deus, foi tranquilo, porque outras pessoas do Paraná também passaram. Então nós chegamos em um número aí de umas 12 pessoas lá, né? De categorias diferentes. Chegou grandão, papai. É, porque a gente tinha uma confiança, né? Não foi à toa que passamos e... É, somente se comportar bem ali fora dos treinamentos, né? Tá certo. E dentro do campo poder fazer aquilo que a gente tinha confiança para ser feito. Legal. E houve vários testes ou houve um teste determinante? Ah, eu creio que foram vários, né? Porque eles avaliam tudo, né? Parte tática, técnica, né? Parte física, parte mental, psicológica. Como você se adapta a uma estrutura nova, né? Como se você se posiciona diante de novas pessoas. E também como que você reage a outras pessoas que também têm um nível de excelência conforme você tinha, né? Então, esse nível seu, obrigatoriamente, é elevado. Porque ali você está lidando com pessoas que têm a mesma qualidade técnica que você ou a mais, né? Então ali você tem que se superar. Certo. Ali você teria que ser um diferente entre os iguais, vamos dizer assim, né? Isso. Se você não for diferente, não tiver uma característica que chama a atenção, se você for igual ao que já tem ali, eles preferem ficar com quem eles já conhecem, né? Certo, tá certo. Então esse elemento novo tem que trazer consigo também coisas novas. Legal, legal. E o... Esse time do Rio de Janeiro, que time que era, perdão? É Vicençote Representações Profissionais. Esse clube, ele fica em Itaguaí, no Rio de Janeiro. Certo. Ele é regido pelo Pedrinho Vicençote, um ex-lateral esquerdo que jogou no Vasco da Gama e no Palmeiras. E também jogou há algum tempo no futebol italiano. Certo. Então eu creio assim que ele era uma pessoa visionária. Pelo fato dele ter atuado na Itália, ele monta um centro de treinamento no Brasil, entendendo que as joias de talento estão aqui no Brasil, mas ele dá prioridade aos italianos virem buscar, por ele entender que na Itália falta essa mão de obra de talentos brasileiros. Então ele abre um espaço, traz atletas para que os italianos pudessem vir aqui e escolher direto desse espaço onde ele tinha proporcionado atletas aqui do Brasil serem vistos por esses empresários italianos. Então o clube lá é para formar, preparar atletas para levar até o futebol italiano. Caramba, o cara é visionário mesmo. Ele abriu um espaço para apenas formar atletas então. E para esses empresários que têm a prioridade na compra do atleta, consequentemente eles também tinham que de alguma forma manter o alojamento. Ah, legal. Então é um cara muito visionário, né? Porque daí ele teve a despesa de fazer o centro de treinamento, mas mensalmente ele tinha ajuda desses empresários italianos, pelos italianos terem a prioridade de compra. Legal. E como foi o dia do passeio no teste? O cara chegou com a prancheta lá, com a caneta e foi falando o nome? Como é que foi? É, na verdade ele nem fala que você passou, né? A gente só vê quem não passou indo embora. Você está de sacanagem, cara. E você vai ficando, entende-se que de fato você passou, né? Só que não é aquela coisa, passou e eu vou ficar para sempre aqui, né? Todo mês ali chegavam novos atletas de diversos estados do Brasil. Então, de alguma forma, você tinha que estar sempre mostrando o teu valor, né? Certo. Sempre buscando uma evolução dentro do contexto que você estava participando naquele tempo presente. Legal. E ali muitos jogos, eu acredito que vocês jogavam, né? Ou apenas treinavam? Não, ali nós participávamos de campeonatos, né? É Copa Rio, Campeonato Carioca, Copa da Amizade, que é a Cusico Cedia, né? Todo ano, em seu centro de treinamento, né? Agora, falando ainda da Itália, né? Achei muito interessante a preparação de atletas para levar para a Itália. Então, daí, quando você jogava, quando você treinava, em tudo que você fazia, a grande expectativa era ir para a Itália. É, o cenário que nós estávamos enquadrados era o cenário para nos dispor a estar indo ao futebol italiano. E interessante que eu já conheço, antes de chegar no centro de treinamento Rio de Janeiro, amigos do Paraná que também já estavam na Itália, por terem passado por esse clube na qual eu estava chegando. Então, nesse momento, a gente já tinha informações sobre o futebol italiano, sobre como era a forma de escolha e sobre como que era a qualidade, não somente no campo, mas aquilo que o país proporcionava para você enquanto atleta, né? O teu crescimento. Ah, sim. Então, ali gera uma grande expectativa, né? Por saber que os amigos que já tinham ido para a Itália têm uma mudança, né? Uma mudança para melhor dentro de um contexto financeiro. Sim. De assinar contratos melhores. Então, a nossa expectativa e a nossa mentalidade está toda voltada para dentro desse contexto aí que era nos oferecido através desse treinamento. E como que foi daí o andamento? Vocês que estavam ali, começou e gente dali que estava com você para a Itália, você chegou aí e como é que foi? Quando eu chego no Rio de Janeiro, em 2006, eu já tinha alguns conhecidos do Paraná que já estavam na Itália e tinham passado por esse mesmo clube no ano anterior. E no mesmo ano que eu chego, juntamente com outro amigo da minha cidade, eu já começo a identificar algumas coisas que eram fora do campo, como o que? Passaporte, cidadania italiana, algumas coisas que facilitariam além do campo para que algum atleta pudesse ter essa transferência. Entendi. E logo um amigo meu, eu já identifico pela capacidade dele dentro do campo e também por ser cidadão italiano, que ele já pudesse estar indo para lá, se ele de fato no campo demonstrasse o teu valor. E eu acabo comentando com ele ainda no ônibus, né? A gente saindo daqui de Maringá, pegando o ônibus no sentido do Rio de Janeiro, eu comento com ele. Cara, se prepara que muito em breve eu creio que você possa estar indo para a Itália, né? Pela tua capacidade no campo e também pelos seus pais serem cidadãos italianos, né? Você falou para o seu amigo. Eu falei isso para ele na saída de Maringá. Poxa, que legal, cara. E nós saímos daqui no dia 13 de março de 2006, lembro até hoje. E chegamos, passamos na avaliação, começamos a jogar ele numa categoria menor do que eu, né? Porque eu sou dois anos mais velho que ele. Certo. E tudo aquilo que eu havia dito se cumpriu. Ele fez bons jogos, fez gols. E quando é junho do mesmo ano, ele retorna aqui para o Paraná para poder tirar o passaporte. E quando é setembro do mesmo ano, ele está arrumando a Itália. Então, tudo aquilo que falamos ali dentro daquele contexto, dentro da viagem, dentro do ônibus, se cumpriu seis meses após a fala. Poxa, que legal. Eu acredito muito nisso, cara. Quando a gente determina alguma coisa, fala, né? Porque antes de você falar, você pensou naquilo, né? Inclusive, até gostaria de aproveitar esse espaço, falar um pouco do nosso patrocinador ali, a Habitus, consultoria, treinamento. Porque você falou algo aí que eu aprendi com eles esse final de semana. Passei com um curso ali junto com eles. A Habitus é o nosso patrocinador. Queria mandar um abraço lá para o Whindersson, para o Alisson. E essa empresa, eles impactam muitos profissionais, onde eles ensinam que aquilo que você pensa é aquilo que você vai sentir. E aquilo que você sente é aquilo que você acaba fazendo, né? E aquilo que você acaba fazendo se torna os seus resultados. E foi muito legal você falar isso para o seu amigo dentro do ônibus. Você pensou, sentiu ali, falou. E acredito que o papai do céu foi lá e abençoou para ele estar indo para a Itália. E como que foi? Aí essa ida e tal, depois você conseguiu ver pessoas retornando de lá. Como que foi essa experiência? Quando você escutava, ah, a Itália é isso, a Itália é aquilo. Isso é melhor do que isso aqui e tal. É, de fato, essa questão da mentalidade, ela tem um grande poder. Só que é muito mais simples a gente liberar isso para alguém que não seja a nós, do que para nós mesmos. Sim. E muitas vezes a gente acaba vendo as coisas acontecerem para o nosso próximo, acreditando que a gente fez parte do acontecimento e, por vezes, a gente não consegue vivenciar quando se refere a nós. Então, isso é uma incapacidade humana nossa. Sim. E que, através de uma mentalidade transformada por um novo entendimento e por a gente suportar o processo, para a gente poder desfrutar não só daquilo que nós declaramos para as pessoas, mas para que se faça real aquilo também que a gente crê que Deus também possa fazer por nós. Então, ali eu vejo os amigos indo e sempre nas férias, nas datas que representavam as chegadas dele ao Brasil, eles passavam pelo centro de treinamento no Rio de Janeiro, seja para renovar o visto ou seja para mexer com alguma coisa de documentação. E a gente acaba visualizando que ali é o melhor lugar para a gente estar, porque país de primeiro mundo, estrutura acima do natural, da que a gente se conhecia aqui no Brasil, e a gente acaba até mesmo um pouco perdendo o interesse de estar em clubes aqui, porque entendendo que essa porta que está aberta, que está teoricamente próxima a nós, é uma porta boa para se entrar. Sim, e é algo plausível. E algo que fazia parte de um contexto real. Sim, exato. Só que daí eu me encontro em dificuldades, porque eu não tinha cidadania italiana. Então, a gente também já tinha visto histórias de atletas que não permaneceram na Itália, não por falta de futebol, mas por falta de documento que pudesse fazer com que essas pessoas tivessem o visto de trabalho para poderem trabalhar lá, aptas a estarem trabalhando. Então, eu logo começo a me preocupar, porque se o clube prepara para levar atletas, e às vezes o que impede o atleta de permanecer fora do país, é essa questão da cidadania, e eu, por não ter, já começo a pensar no meu futuro. E logo após esse tipo de pensamento, no meu segundo ano, eu decido por não retornar ao Rio de Janeiro, justamente por não ter essa cidadania da parte dos meus pais. Mas foi uma decisão sua? Você olhou, percebeu a dificuldade e falou, você mesmo decidiu, não falou com ninguém, não trocou uma ideia com o diretor, nada? Isso. Foi uma preocupação que chegou até a mim, e a gente não tinha esse diálogo, assim, de uma forma aberta que você pudesse expor os seus pensamentos. Ah, entendi. Eu creio que é até algo que precisa, se faz necessário melhorar nesse âmbito do futebol, né? Porque ali eu estava não apenas em formação de atleta, mas uma formação humana, né? Certo, claro. Então, a gente tem que ter pessoas maduras para poder validar as nossas emoções, para que as nossas emoções não governem as nossas atitudes, como aconteceu comigo. Exatamente. Mas que o nosso entendimento, por saber quem a gente é, o que nós estamos fazendo, para onde a gente quer ir, seja a mentalidade que nos aproxime da realização daquilo que faz parte do processo que estamos participando. Certo. Nossa, cara, que incrível. E aí você, né, como você mesmo colocou, a emoção sua, não tinha alguém maduro para te ajudar nisso daí, acabou a emoção falando mais alto que a razão, e você retornou para Paranavaí daí. Isso. E daí, também, o pai do meu irmão, né, na época, ele me fala que ele tem cidadania de outros países, de Portugal e da Espanha, e ele fala de alguns conhecidos que ele tinha em Londrina, que a gente pudesse sentar e conversar, e expor tudo aquilo que eu tinha aprendido no Rio de Janeiro, para ver se dava para combinar alguma coisa de também estar me enviando para outros países. Então, eu retorno para Paranavaí, de Paranavaí nós vamos a Londrina, conheço pessoas, né, pais de atletas que estavam na Itália, né, chegamos a fazer um DVD de treinamentos meus ali em Londrina, chegou a passar para alguns empresários na Itália. Então, eu fico um semestre aqui, fazendo essa parte de documento, conhecendo novas pessoas, e longe de onde eu estava no ano anterior. E daí, todo ano tinha essa peneira. E o pessoal do Rio de Janeiro foi da falta da minha presença lá, só quando eles vêm para o Paraná, porque eram 100 atletas no alojamento, então são muitas cabeças ali, né. Nossa! E quando eles chegam no Paraná, eles têm algum lapso de lembrança, de memória, e eles pedem para o rapaz que organizava a peneira me ligar. O rapaz que tinha o meu número me ligou, então foi ali que eu pude ter a oportunidade de compartilhar com eles o porquê de eu ter tomado essa decisão. Então, ali que foi aberto um espaço para eu poder expressar o sentido da minha tomada de decisão em não retornar para lá e ficar no Paraná. Certo! E quando você comunica a eles, eles de imediato já pedem para retornar? Eles entendem a minha parte, porque eles são participantes importantes, né, dessa questão da formação do atleta, e eles também começam a entender o futebol dentro dessa parte pensante de uma forma mais peculiar para o lado do atleta, não somente para o lado da gestão. Certo! E eles já começam a identificar que, assim como eu, tinha outros atletas que estavam no Rio de Janeiro que também não tinham documentos. E quando chegasse a idade, eles pudessem perder talentos, né, e eles começam a nos dizer que, além dessa possibilidade de jogar no futebol italiano, eles também vão começar a fazer alianças aqui no Brasil para que quando chegasse o término nosso dentro da formação base, né, que é até 20 anos, eles pudessem nos transferir para outros clubes aqui no Brasil também. Ah, sim! Então, isso me acalma um pouco, porque eu começo a entender que, independente se eu arrumar clube fora do país ou não, eu posso jogar dentro de um clube aqui no Brasil, que é a minha cidadania de ofício. Legal! E nisso, então, daí você retorna, como você se acalmou, entendeu o planejamento que era maior, que alcançava o Brasil também? Nesse meio tempo não aparece nenhuma proposta, porque eu também estava voltado a esse pensamento de jogar fora do país, então eu acabo entendendo que é o tempo de retornar. Certo! Então, retorno ao Rio de Janeiro, começo a fazer parte do elenco, logo já ganho o meu espaço, e começo a fazer parte ali das competições que eu já havia feito parte nos anos anteriores. Legal! E como meia? Aí eu já estou um pouquinho mais para trás. Não acredito, já foi recuando. Nesse tempo que eu fiquei em Paranavaí, como eu disse que o professor Chicletão foi o primeiro treinador meu no campo, ele era zagueiro de ofício. E nesse tempo que eu fiquei aqui no Paraná, eu começo a ir treinar com ele, que ele dava treino em toda a região, Alto Paraná, São Carlos, Paraíso do Norte, Nova Esperança, e eu começo a ir treinar com ele para eu poder manter a minha forma física e também estar pronto para caso houvesse uma oportunidade. Certo! E ele começa a fazer alguns tipos de trabalho específico comigo, né? E o que chama a atenção dele era a minha capacidade de cumprir obrigações táticas dentro do campo. e ele fala assim para mim, Pedro, vamos tentar jogar de volante? Porque você vai ter uma boa saída de bola por ter qualidade técnica e você tem muita força nas pernas, né? Apesar de ser magro, é aquele tipo de atleta que corre o campo todo e o tempo todo, né? Então hoje o que esses volantes modernos fazem, a gente já fazia 17 anos atrás. Caramba! Que é esse boxe-boxe, área-área. Sei! E foi uma posição que veio acalhar muito, que eu me identifiquei, que fez muito parte do meu perfil, né? Ter força para defender, cumprir parte tática e também quando identificar que pudesse sair daquele espaço também poder fazer jogadas de efeito, né? Que não condiziam propriamente com a condição, mas condiziam com a minha capacidade de perfil como atleta. Que legal! Então isso passa a ser um diferencial num tempo onde isso começa a ser feito como novidade, né? Porque antigamente quem tem uma plasticidade, um toque de efeito maior, quem joga na frente, né? Certo! Então nessa minha época a gente começa a fazer essas coisas, jogando um pouquinho mais recuado. Legal! E aí volta para o Rio de Janeiro já chegando numa nova posição ali um pouco mais para trás. E daí tem alguns amigos que já faziam parte dos anos anteriores, né? E eles se surpreendem, né? Porque para mim já foi algo novo. Moleque era o 9, veio para a meia, agora já chegou aqui de... Só que quando eu chego, eu já estou totalmente adaptado. Já estou totalmente adaptado à posição, já sei bem o que fazer, já sei bem como me posicionar. Começo a trabalhar muito bem, bolas aéreas também, né? Tenho um salto, graças a Deus, incrível. Então isso começa a ser o diferencial, né? Então eu acabo regendo essa parte do meio campo ali por tomar conta desse setor. Legal! Aí começaram a jogar os campeonatos ali, tem alguns campeonatos importantes que jogavam ali, né? Voltei a jogar Copa Rio, Campeonato Carioca, alguns campeonatos nacionais que fugiam do estado do Rio de Janeiro. Certo! Os oleiros continuam indo ao seu treinamento, né? Ver os atletas. E nesse ano a gente acaba indo para o mata-mata do Campeonato Carioca, né? E aí é onde entra aquela história que você citou ali no jogo contra o Vasco da Gama, né? Mas um pouco antes desse fato que é incrível, né? Que vocês vão conhecer o jogador de Copa do Mundo que o Pedrinho anulou em campo. Teve um lance que você se machucou, não foi, Pedrinho? Isso, verdade. Ali em 2008 é a minha primeira lesão que eu tenho mais séria no tornozelo. E essa lesão me tirou dos treinamentos, dos jogos por algum tempo, né? Tive que engessar, começar a andar de muleta. Você quebrou o tornozelo? Quebrei. Caramba, cara. E eu fico afastado ali por alguns meses, né? Então, pouco tempo após o meu retorno eu já tive essa primeira adversidade que foi essa lesão no tornozelo. Nossa. E o clube se responsabilizou? Cuidou de você ali na parte? Sim, né? Tínhamos médicos, fisioterapeutas, né? Toda essa parte clínica e médica ali eu fui suprido de forma com quem fosse compatível com os cuidados que eu tinha que ter. Legal. E quanto tempo da recuperação até você retornar para o jogo que eu acredito que agora vai ser o jogo que você iria contar? É, creio que foi 60 dias, né? Exatamente dois meses. E eu tenho que acabar voltando antes do tempo, né? Ah, é? Esse jogo de mata-mata era um jogo importante que decidia o nosso calendário para o ano e eu acabo fazendo amizade, né? Com a fisioterapeuta do clube, né? E ela acaba me dizendo que de alguma forma o treinador, o diretor tinha vontade que eu fizesse parte do jogo. Mas ela fala que eu não tenho a capacidade de estar no jogo por não ter dado tempo de recuperação. Sim. Só que ela também me fala que de alguma forma eles queriam provar o meu valor como homem. Não pela qualidade, mas saber se eu era homem para poder suportar e vencer a dor e me colocar à disposição daquilo que eles necessitavam. Caramba, queria ver a sua atitude mesmo ali. Então, eu me vejo dentro de um contexto totalmente adverso para a minha situação clínica e física, natural, aquilo que meus olhos visualizavam. mas de alguma forma eu tenho um estímulo de poder provar alguma coisa para alguém, né? E por entender que esse jogo era o jogo do ano, né? E eu não queria ficar de fora. Certo. Era um jogo muito importante de mata-mata. Era um jogo de mata-mata. E era vocês contra? Aí esse jogo era nosso contra o Vasco da Gama. Só o Vasco, só. E aí você foi. O tornozelo ainda doendo ou estava inchado? Como é que estava? Interessante que o jogo é na quarta e eu sou liberado na segunda-feira pela fisioterapeuta. E eu chego lá onde está tendo o coletivo e até para eu fazer corrida contínua sem mudar a direção dos movimentos, só em linha reta eu já senti a dor. Nossa! E o diretor pede para eu entrar no campo. Eu visto a chuteira com dificuldade. Pelo tornozelo ainda está inchado. E eu malemar toco na bola, né? Só caminho, troto. Fez uma atadura legal ali. Isso. E daí acaba o treino, tranquilo. Vou fazer o reforço lá na fisioterapia. No outro dia, que era na terça-feira, que era a véspera do jogo, aí eu não preciso mais treinar no campo. Eu faço uma academia de fortalecimento, uma bicicleta. Certo. E a tarde era folga, porque no outro dia de manhã era o jogo. E após o almoço, saiu a lista dos atletas relacionados. E os atletas relacionados, da numeração 1 até 11, eram os atletas que saíram jogando. Certo. E quando eu vou lá no V, a lista, o meu nome está lá. Está na quadro número 5, né? Você é louco, papai. Então eu começo a entender que, de alguma forma, eu querendo ou não, eu tinha que fazer parte desse jogo. Moleque. Então, naquela noite eu quase não dormi. Muito calor. Vai dormir que jeito, Pedrinho? Preocupado com a lesão, né? Também tendo uma vontade, uma pré-exposição de poder mostrar meu valor. Está certo. E acabo que, indo para o jogo, um senhor acaba entrando dentro do ônibus, né? Que eu desconhecia na época. Depois essa história vai fazer valer esse comentário de agora. Certo. E a gente chega para jogar contra o Vasco e está o pessoal do Vasco todo ali. Na época, o Renato Gaúcho, o treinador. O Edmundo jogava no Vasco, o Leandro Amaral. Top, mano. Eurico Miranda, Roberto Dinamite. Está todo mundo ali para ver o jogo, né? O Donizete Pantera, que é pai do Bruno, que era um amigo que jogava no mesmo time que eu também. Só os férias. Só a nata, papai. Só a classe alta ali da bola no Rio de Janeiro, né? E nós vamos para a pré-eleição e o professor começa a falar dos atletas do Vasco, né? E naquele momento o Vasco tinha quatro atletas que faziam parte da seleção brasileira de futebol sub-17. Você está doido. E ele fala, ó, Pedro, você vai marcar o Felipe Coutinho aí. Ele foi vendido para a Inter de Milhão aí por alguns milhões. Mas é o que você pode fazer aí. Ele só te deu essa missão só. A gente entende que você não está 100%, mas o diretor quer que você jogue. Então, até onde você conseguir ir, você vai. Esse é o jogador, galera, que eu falei que o Pedrinho anulou. Jogador de Copa do Mundo. Jogou a Copa do Mundo em 2018. Grande Felipe Coutinho. Foi o jogador que o Pedrinho marcou nesse jogo contra o Vasco. E começa o jogo. Eu tenho dificuldade para caminhar. Até a chuteira, dificilmente ela foi colocada no meu pé devido ao tamanho do inchaço do tornozelo. E começamos o jogo. Dá cinco minutos, dez minutos. E eu ainda não estou dentro da temperatura que o jogo pedia, né? E o professor sempre falando, Pedro, vai dar, vai dar, vai dar. E meio inseguro também, né? Seguro, totalmente seguro, né? Nossa, cara. Aí daqui a pouco um amigo meu que jogava ali perto do meu setor fala, Pedro, Pedrinho, faz o que dá, cara. Vai na fé e vão meter o pau. E ali virou uma chave dentro da minha mentalidade. Eu falei, se esse é o jogo do ano, eu tenho hoje, amanhã já não me pertence. E eu entro dentro da temperatura do jogo. Eu não esqueci do medo, mas a minha vontade de vencer o medo se tornou superior a essa diversidade. E eu entro dentro do jogo, né? E foi um jogo maravilhoso. No final, acabamos perdendo por 3x2. Mas foi um jogo assim... 3x2, foi um jogão. Foi um jogão, né? E sempre meus confrontos diretos dentro do campo se davam com o Felipe Coutinho, né? Nossa. Jogador muito habilidoso, com muito recurso técnico, né? E voando, moleque. Gosta muito de jogar com a bola no pé, jogar pertinho, né? Jogador clássico que veio do futsal, né? Certo. Pra mim já era uma referência, né? De atleta de alta performance na época. Então eu também tô dentro de um contexto que é real, eu jogando com alguém que a gente já se espelhava, né? Sim. E o que foi predominante pra essa atuação, além da capacidade de pensar, além da casinha, era eu ter me preparado o ano todo pra poder chegar nesse momento, né? Sim, que legal, cara. Então, dentro desse contexto do jogo ali, dentro desses embates, às vezes ele ganhava, às vezes eu ganhava, né? E por eu ser um volante mais técnico, então eu acabava que desestabilizava ele porque a gente não chegava junto na maldade, a gente parava a maioria das jogadas dentro da bola mesmo, né? Sim, sim. E teve um lance lá que eu acabei tomando a bola dele e quando eu vou passar jogando ele acaba dando uma entrada por trás que é onde ocorre esse lance da expulsão do Felipe Coutinho. É um lance inusitado aí que eu sou personagem do lance, né? Mas como que foi a jogada? Explica pra nós aí que isso aí é muito bom, né, cara? Ele recebe uma bola na ponta, esquerda e ele vem por dentro, né? E eu venho correndo numa linha reta refazendo a recomposição, né? Sim. Porque a gente tava no ataque, então eu venho fazendo o balanço defensivo. Então por eu correr em linha reta, eu diminui o campo de ação dele e quando eu entendo o momento certo de dar o bote, né, eu firmo a base no chão com o pé e faço o movimento de tomar a posse da bola com o outro, né? Então é mais fácil eu ter mais equilíbrio quando eu estou sem bola do que com bola. Então como eu estou sem a bola e ele com a bola, eu tenho um equilíbrio maior e eu acabo acertando o tempo do bote, o tempo da base feita no pé contrário e acabo tomando a bola por baixo e eu acabo escorando ele no ombro por cima, né? Só pra fazer a base, pra ocupar o espaço no qual... Tomou a bola por baixo, escorou o ombro por cima. Escorei o ombro por cima pra poder sair limpo da jogada, né? E saiu jogando ainda. Aí saí jogando, só que quando a bola sai do meu pé, ele me chuta no chão, né? Ah, ele chutou sem bola. Chutou sem bola. Você tá de sacanagem. Ó, Felipe Coutinho. Não sei se ele ficou incomodado pelo fato do juiz não ter dado alguma falta que ele entendesse que fosse, né? Sim. Mas é... Aí ele acaba sendo expulso. Já tá ali no final do segundo tempo, a gente não consegue buscar o empate e consequentemente tentar a vitória ali. Mas foi um jogo assim que traz muitas lembranças positivas, né? Certo. É, Felipe Coutinho pra mim é... uma referência hoje, né? Legal, né? De qualidade técnica, né? A gente tem alguns amigos em comum. É... O que ele era lá e o que ele é hoje não mudou. Tópica. Mesmo aquilo que ele alcançou financeiramente, os clubes que ele jogou, né? Que legal escutar isso, cara. Maravilha. Então, a gente torce muito por ele, né? Infelizmente, até agora acabou ficando de fora da lista devido à lesão. Ficou de fora, infelizmente. E... Que ele possa voltar mais forte aí e que o exemplo que ele deixou não somente nos dias atuais mas as pessoas que passaram no passado dele possam lembrar dele como eu também tenho essas lembranças positivas. Legal. Depois desse jogo ficou algo ali marcado ali chamou muita atenção você disse que estavam os jogadores principais do Vasco ali chamou a atenção de alguém alguém veio conversar com você te parabenizar alguma coisa? É, o que chamou minha atenção foi que logo após o jogo o diretor do nosso clube ele reúne, né? Os atletas e... Ele faz um elogio em público ali referente à minha pessoa, né? Oh, que legal, cara. É... Dizendo que de fato ele queria provar o meu valor enquanto homem, né? A hombridade e ele sabia da minha incapacidade física de ir pro jogo e o meu retorno que eu ofereci dentro do campo foi além do que ele esperava, né? E logo a gente vai pro vestiário é... E ali o pessoal do Vasco pergunta, né? Do nosso setor defensivo, né? Quem que eram os atletas e o ano que os atletas eram nascidos, né? E... O professor fala que os dois zagueiros são 9-2 e que eu o volante era 9-1 Aí eu já fiquei na segunda, né? Falei, poxa molhou pra mim, né? Porque no próximo ano próximo ano eu era... O molecada era mais nova É, o outro ano os 9-2 ainda tinham o último ano de juvenil e eu era primeiro ano de júnior Aí o representante do Vasco fala assim legal os dois 9-2 tem juvenil ainda o ano que vem e o camisa 5 mesmo se fosse dois anos mais velho a gente ia querer ele pra aproveitar aqui na base Você tá louco, papai Aí chegou a arrepiar por aqui Futebol, cara Aquilo alegra o meu coração a gente retorna pra nossa cidade né? Que legal É, ficamos de fora do campeonato estadual mas ainda tinha alguns jogos ali de outras competições também tinha algumas visitas dos empresários italianos pra vir nos ver atuando e também tinha que cumpria o calendário também no colégio, né? Então ali era meados de novembro então até meados de dezembro a gente teria que ficar ali no centro de treinamento pra cumprir com essas obrigações Certo Legal, cara que história Ah, louco Futebol ele promove coisas inimagináveis né? Ele te coloca com pessoas que você nunca imaginou estar, né? Esses dias mesmo eu tava sentado com o Sérgio Baresi lá no Aldax cara e eu olhei assim e falei cara, eu te via pela televisão e agora estou aqui ou seja, o futebol ele te promove coisas inimagináveis mesmo Você ter jogado com o Felipe Coutinho é uma história que você vai levar pra vida toda acredito, né? Com certeza, né? É um fato que marcou bastante e até as pessoas que faziam parte desse cenário elas também lembram com muita alegria desse momento Legal Ah, queria partir agora Pedrinho pra gente chegar no ponto acho que no ápice dessa entrevista aqui o ápice vai ser o outro momento mas esse é o gatilho é quando você tem uma grande proposta de uma grande mesa e você tem uma proposta de um clube gigantesco da nossa nação e a oportunidade ali era muito plausível era muito verdade diante dos seus olhos e conta pra nós como que foi isso daí qual foi o resultado vamos falar sobre É pra gente entrar nesse contexto e eu vou falar agora um pouco sobre o rapaz que entrou no ônibus o senhor só pra fazer parte Fica a vontade Então assim o ano no Rio de Janeiro é 2008 o clube no qual eu estava ele tinha a base somente até o sub-17 Certo Então retornava pro clube só quem tinha idade pra jogar o campeonato ou se você fosse acima da idade só retornava se você tivesse proposta pra eles te enviar pra algum lugar Ah tá Entendi Então em 2008 o ano de 91 que no caso é meu ano era o último ano pra estar jogando competição Certo Então quem não tem proposta não volta e quem tivesse se destacado durante o ano já tinha ido Então eu retorno em 2009 porque de fato alguns clubes se interessaram Sim Só que eu venho pro Paraná final de 2008 machucado devido à lesão e retorno ainda machucado né Fiz fisioterapia tava tratando em casa mas ainda não retorno 100% Entendi Quando eu retorno pro Rio de Janeiro fui o único 91 que retorno né Aí o último ano de competição já era 92 Então eu volto ali trabalhar com a fisioterapeuta e na época desse jogo contra o Vasco tinha um grupo de pessoas que estavam fazendo estágio juntamente a nossa comissão técnica E nesse novo ano em 2009 eles voltam a continuar o estágio e um desses rapazes vai me visitar na sala de fisioterapia e ele pergunta pra fisioterapeuta como é que tá o Pedro como é que tá a recuperação ela fala tal ele pergunta como é que eu tô me sentindo aí eu dou a minha resposta ali né que tô tratando tô ficando melhor e fala fica bom logo porque meu pai gostou de você eu falo pô que bom que seu pai gostou de mim né mas daí me deu uma curiosidade né mas quem que é teu pai né aí eu falo meu pai é aquele senhor que no jogo contra o Vasco a gente pegou ele no meio do caminho eu falei poxa legal né deixa lembranças no teu pai ele falou não você não tá entendendo meu pai é treinador dos juniores do Fluminense tá de sacanagem nossa Pedrinho e ali eu eu começo a entender que de fato tinha algumas portas a serem abertas né seja no próprio Vasco que foi o clube que nós fizemos esse jogo e seja através do pai do Rafael que fazia parte dos estagiários ali da comissão técnica certo então meu coração acalma acabo de fazer a minha recuperação clínica né passa alguns dias eu volto a trabalhar com bola né recupero a minha forma física e tô ali fazendo parte junto com o grupo juvenil né de todas as atividades físico, tático, técnico né somente jogos oficiais que não mas quando o pessoal da Itália vinha ver algum atleta eu participava dos jogos ali entre nós mesmos e quando chega o mês de maio de 2009 o Pedrinho Vicençotti ele ficava 15 dias no Brasil e 15 dias na Itália né devido a família tá no Brasil e devido aos negócios na Itália entendi e nessa semana em maio teve um pessoal do Palmeiras que participou de todas as nossas atividades da semana né hoje o patrocinador master do Palmeiras é a Crefisa na época era a Trafic então também veio um representante da Trafic porque eles tinham uma sociedade com o Palmeiras entendi legal e ali eles ficaram de segunda sábado vendo a gente treinar né comportamento do atleta no campo fora do campo e quando da final de semana estou numa mesa semelhante a essa no refeitório e o supervisor do clube entra dentro do refeitório e fala Pedrinho acaba de almoçar de fazer a refeição vai pro teu quarto coloca uma roupa melhor escova os dentes vai lá na secretaria que o pessoal do Palmeiras gostou de você e possivelmente o Pedrinho vai te negociar com o Palmeiras então prontamente eu nem acabo de almoçar já deixo já deixo o prato ali meio de lado já passou o prato pro parça e falou irmão já pega meu bife aí que eu tô indo e até esse momento eu era torcedor do Palmeiras né certo e eu vou no quarto faço tudo que o supervisor me pede né troco de roupa escovo os dentes e quando eu tô indo no corredor pra entrar na sala da secretaria onde estavam o pessoal da tráfego do Palmeiras juntamente aos diretores do clube o Pedrinho sai da porta da secretaria e vem ao meu encontro no corredor Pedrinho empresário Pedrinho Vicençotti certo e é o meu primeiro encontro e a minha primeira conversa com o Pedrinho depois de quatro anos fazendo parte do clube pra você ver o distanciamento entre o empresário e o atleta é claro que eu sei que ele tinha que cuidar das coisas burocráticas e tinha de fato contratado pessoas pra cuidar de nós ali certo só que ali eu já começo a identificar essa essa parte ali que de fato precisava ter uma melhoria né e ele vem ao meu encontro e ele fala ó Pedrinho tudo bem e tal é o pessoal gostou bastante de você possivelmente a gente vai te negociar só que pra eu bater o martelo e fechar a negociação eu não abro mão de duzentos mil reais duzentos mil reais que ano que era? 2009 2009 eu ia completar 18 em junho essa conversa foi em maio e eu ainda me pergunto né em pensamento né mas não é muito dinheiro né pra época pra minha idade enfim e daí a gente entra na sala né e ali tá o pessoal da comissão técnica tá o pessoal que representava os balmeiras os sócios da tráfego e o pessoal tá conversando aparentemente um ambiente tranquilo o pessoal dando risada legal e quando eu chego sento na mesa começo a fazer parte ali apenas ouvindo por enquanto eles começam falar aí garoto quer ir pra São Paulo tá pronto pra jogar no Palmeiras e eu falo tô pronto quem tá pronto sou eu papai e ali o pessoal começa a brincar um pouco pra poder tirar um pouquinho é o nervosismo é fazendo tipo um leilão né vamos dar 30 mil no atleta 50 70 aí daqui a pouco o pessoal lá da da tráfego fala assim ó o negócio é o seguinte gente é perfil do atleta que a gente quer volante né capacidade técnica fisicamente muito bem né joga com bola sem bola tem um passe curto tem um passe longo né traz a mudança de jogo de movimento né controla bem e tal foi falando algumas qualidades ali que a gente tinha aí ele pega e fala assim ó o contrato já tá pronto já tá feito em cartório reconhecido firma se a gente entrar num consenso aqui de valores vocês passam a caneta e o garoto já vai com nós pra São Paulo aí ele pega abre a mala aí ele fala com o empresário né ó Pedrinho nós temos aqui pra você 180 mil por 70% dos gritos dos atletas você vai continuar ainda com 30% é 150 mil pra mãe que é o valor de luva por ele ainda ser de menor e um contrato de 5 anos né com apartamento em São Paulo e a cada ano sucessivamente aumenta 3 mil no salário se acaso o atleta for se destacar começar a compor o elenco profissional a gente rasga o contrato refaz sobe a multa aumenta o salário certo 5 anos 5 anos de contrato meu Deus e ainda o empresário ia continuar com 30% de participações em negociações futuras sim e até então eu não me lembro do que ele tinha me dito antes de eu entrar na sala certo e nesse exato momento ele fala ó contrato legal é mais ou menos isso que eu espero só que pra gente fechar a negociação mesmo eu quero 200 mil meu Deus e o contrato ele é só pegar a caneta e assinar só assinar aí o pessoal fala poxa mas por 20 mil você não vai fechar que a oferta até então era 180 né e ele fala não abro mão dos 20 mil e ali aquele cenário até então tranquilo as pessoas começam a ficar em silêncio eu também meu Deus e tem uma hora que ninguém fala mais nada e eu falo eu vou próximo a ele e falo pega 20 mil da conta da minha mãe e me negocia é ia dar na mesma né aí ele diz não eu participo dessas negociações sempre esses caras sempre querem passar por cima da nossa vontade meu senhor eu falo cara mas eu eu preciso eu sou filho de mãe solteira tenho um irmão mais novo o que eu sei é apenas jogar bola ele fala não tem coisa boa pra você eu falo cara eu tô aqui no meu quarto ano documentaliano não saiu ele falou não mas tem porta aberta aqui no Brasil eu falei cara mas a porta tá aberta aqui na nossa frente meu Deus e um clube com referência né de gestão né com nome Palmeiras você é louco e acaba que a negociação ela trava nesse momento né o pessoal ainda chega a falar pra ele que se ele aceitasse a proposta eu seria o atleta que ia refazer essa ponte onde mais pessoas pudessem passar por essa ponte pra ir até o Palmeiras os empresários lembram o pessoal do Palmeiras lembra o empresário que a dificuldade que ele tinha de ter atletas assim como eu que não tinham cidadania mas mesmo assim ele não passa por cima da vontade dele só bem rapidinho Pedrinho ele ia receber 180 mil certo sua mãe 150 você foi lá abriu mão de 150 da sua mãe de 20 da sua mãe pra entregar pra ele ou seja o valor em dinheiro seria o mesmo pra ele então não foi o dinheiro que fez ele hoje pela palavra a gente começa a entender e a ser sarado dentro daquilo que um dia nos feriu que o homem ele não apenas quer dinheiro o homem ele quer o poder ele quer ter autoridade em que as pessoas sejam obedientes à vontade dele então é uma queda de braço e nesse jogo de poder quem sofre é a parte que tem menor capacidade de ter uma voz mais ativa dentro dessa conversação e ali saiu daquela reunião sem ter uma perspectiva de uma nova reunião nada acabou ali no Palmeiras acabou ali meu Deus cara e ele me fala que vai fechar o centro de treinamento porque daí houve uma crise na Itália e que ele passaria a disponibilizar o espaço pro Vasco e que consequentemente essa porta estaria aberta devido a atuação que nós tivemos no ano anterior meu Deus só que daí todo respeito à entidade naquele momento não era um bom momento do clube e nem se comparava aquilo que de fato o Palmeiras tinha oferecido pra nós então eu acabo tendo uma nova lesão nesse momento acabo colocando gesso muleta novamente meu Deus e acaba frustrando todos os meus planos então emocionalmente psicologicamente isso vai me deteriorando vai acabando comigo e eu acabo seguindo por um novo caminho um caminho que até então eu desconhecia e que trouxe muitas coisas negativas porque daí os meus sentimentos começaram a florar sentimentos de ódio de incapacidade de tristeza profunda então esses sentimentos começam a me dominar eu começo a fazer questionamentos ao Senhor que até então eu não fazia e eu acabo tomando decisões que condiziam com aquilo que eu estava sentindo não mais com aquilo que eu já entendia o que era certo e o que deixava de ser e isso acaba atrapalhando não somente a minha parte dentro do futebol mas a minha vida como ser humano acaba sofrendo essas consequências é porque o o futebol é algo assim algo mágico né Pedrinho porque o futebol é um grande sonho né porque não sonha só você né Pedrinho sonha você e toda a sua família acredito que você tinha um sonho de estar no futebol de deixar a sua família como todos os jogadores falam né dar uma casa pra mãe ajudar os familiares esse seria o seu sonho Pedrinho não apenas isso mas entendendo que o futebol não poderia ser o nosso todo né porque se a gente tivesse alguma resposta que não fosse condizente com aquilo que a gente pensava teoricamente o futebol mataria aquilo que nós éramos porque o futebol era superior àquilo que nós éramos enquanto seres humanos então o futebol ele é parte da nossa existência não pode ser a nossa totalidade sim e além do futebol das conquistas dos contratos futebol é muito mais que isso futebol são pessoas que você conhece que você leva pra vida toda são lembranças são histórias que você tem pra contar legal só que enquanto você não entende esse padrão você sofre e você disse que ficou com raiva triste queria que você expressasse um pouco mais desse sentimento porque é importante pra aqueles que estão nos ouvindo Pedrinho porque assim assim como você esteve próximo de assinar um contrato vai ter muitas pessoas que vão assistir esse vídeo que passaram por aquilo que você passou e de repente ainda não encontrou algo que pra que ele pudesse algo maior que fizesse ele vencer essa frustração essa tristeza enfim fala um pouco do sentimento que é não assinar esse contrato é o sentimento é o pior possível porque você se sente incapaz mesmo já tendo demonstrado o teu valor dentro daquilo que era oferecido pra quem viesse te buscar que era as pessoas verem o seu talento no futebol dentro das suas qualidades e o padrão que sobrepõe a isso que eu quero que vocês que ainda estão na tentativa de ser um atleta e daqueles também que não conseguiram é que o padrão de excelência que nós devemos alcançar é um padrão que seja superior ao sistema seja no sistema da lei ou seja no sistema futebolístico mesmo por quê? porque sempre vai ter as adversidades vai ter as pedras no nosso caminho né só que a nossa vitória não se resume por se ausentar essas adversidades o nosso preparo enquanto atleta de futebol ele tem que ser superior ao campo porque o campo teoricamente é a parte mais simples se você é saudável e Deus te deu o dom você tem facilidade em fazer aquilo que lhe cabe dentro do campo só que você perseverar fora do campo mantendo a tua fé a tua convicção de que mesmo que a hora de alguns amigos chegaram e a sua hora ainda não chegou o que vai te fazer permanecer e continuar é a certeza da visão que você carrega se você for tomar suas atitudes com as coisas que você está vendo com seus olhos físicos o seu cenário ele se te coloca pra baixo ele te mata porque é como se você se colocasse debaixo do sistema e o sistema futebolístico é o quê? deu 19, 20 anos não assinou o seu contrato pode parar de jogar futebol mas não é bem por aí porque a gente pode continuar jogando seja em clubes de menor expressão com salários menores mas o meu tempo é diferente do seu e as vezes se alguém chegou a independência financeira de algum contrato bom com 18 20 anos o meu se eu persistir não desistir da minha caminhada pode chegar com 25 anos sim, legal e se toda vez que eu começo a me comparar com alguém que não seja eu essa balança fica desfavorável aquilo que eu estou caminhando porque eu deixo de enxergar coisas que eu já conquistei e começo a desvalorizar o que eu tenho por olhar coisas que eu ainda não tenho sensacional então quando eu tenho essa percepção quando eu alcanço esse entendimento quando a minha mente é transformada o meu caminho começa a ser um caminho de paz porque eu sei que eu estou trilhando o caminho que o senhor me escolheu porque se cada um de nós recebemos um dom Deus quer trazer vida para dentro dessa qualidade que ele te forneceu e olha o que a gente faz sem ter esse entendimento a gente para de fazer aquilo que se sabe para poder passar por um novo processo dentro daquilo que a gente não sabe e dentro daquilo que a gente não tem aí você começa a dobrar a tua força por algo que não é compatível ao que você tem vai gerar um resultado? vai porque você vai trabalhar mas não vai gerar o fruto que é qual o senhor tinha disponibilizado para que você pudesse frutificar dentro daquilo que ele te confiou legal Pedrinho você está falando muito no senhor muito no senhor Deus e então nós falamos das emoções da tristeza da raiva enfim da frustração da depressão que causa não conseguir um contrato como esse quando a gente só se olha para o sistema quando só se olha para o futebol em si e agora conta conta para todos nós o que você encontrou que te fez vencer e todas essas palavras lindas e maravilhosas que você acabou de colocar aqui mostrando que realmente você venceu essa frustração você hoje é um homem curado conta para nós quem você encontrou o que você encontrou para poder vencer esses sentimentos tão difíceis é na verdade eu buscava o senhor numa intenção boa mas na direção errada então não é sobre você apenas ter uma boa intenção é sobre você caminhar pelo direcionamento correto então quando acontece essas situações eu me tranco eu fecho meu coração eu não quero conversa com ninguém não quero conselho não quero diálogo então eu começo a viver o meu mundo e ser dono das minhas das minhas decisões e minhas decisões estão sendo pautadas nos meus sentimentos feridos então isso diariamente acaba comigo então eu vou tomando decisões de alguém que eu não sou mas que eu acabo eu acabo sendo me tornando pelo sentimento que vai regendo os meus pensamentos então foi um processo aí de 3 anos e meia 4 anos só em decadência né sendo quem eu não era e Deus começa a colocar pessoas né na nossa vida pessoas que tem é a capacidade de trazer algo do céu mesmo e eu sou apresentado a um evangelho que eu sempre tinha buscado mas nunca tinha é conquistado porque buscava com a intenção certa mas na direção errada e através é desse percurso que eu percorrei por esses 3 anos e meio eu começo a entender que tudo aquilo que eu fazia de mim mesmo não era capaz de poder me tratar e trazer cura em meio a ferida que tinham sido expostas através de pessoas ou através do meu próprio comportamento então eu acabo entregando pro Senhor de fato né o meu coração a minha vida peço perdão pelas escolhas pelas palavras que eu professei que iam contra o que eu sei que ele é hoje então ali eu estou apto a ser tratado né e eu começo a ser ministrado nos futebol no futebol né nos jogos né Deus começa a colocar pessoas pra ministrar dentro desse ambiente né no próprio futebol começa a fazer parte de células né as pessoas começam a me visitar começam a fazer os devocionais né dedicando um tempo devocional da sua vida a minha pessoa né então ali eu começo a a retomar a minha vida né não mais apenas com o meu conceito com a minha própria inteligência mas abrindo espaço pra que o ser pudesse trabalhar de acordo com a tua vontade que legal Pedrinho então você encontra o evangelho Jesus Cristo né como você mesmo sempre pronuncia aí o Senhor e isso te fez vencer essas frustrações e isso que foi Jesus então que te fez vencer essa frustração certo é Jesus é na forma que tem que ser né no relacionamento na intimidade legal porque antes eu buscava um Jesus somente duas vezes por semana somente no templo físico né e não que ele não esteja lá mas ele também encontrou em cada pessoa que o reconhece ele é uma morada permanente né e nós temos a capacidade de poder ter essa ferramenta preciosa em todo o tempo legal e eu começo a sentir que as coisas vão melhorando a partir do momento que eu dou esse acesso que eu tenho essa vontade de buscá-lo né e toda vez que eu buscava algo dentro da vontade dele ele me permitia ter algo que viesse dele maravilha e entendendo isso agora agora eu começo a compreender ainda mais a sua história porque olha como é o futebol né Pedrinho você desde os 3 4 anos dando tapa na bola pra lá e pra cá viajou bastante andou em vários lugares foi pro Rio de Janeiro história incrível com o Felipe Coutinho uma mesa pra assinar um contrato de 5 anos de repente não assina era pra estar tudo acabado então como você mesmo disse encontrou o evangelho o evangelho te encontrou te curou curou as suas feridas e agora você consegue retornar para o futebol agora se eu posso usar essa frase claro você volta como um missionário um missionário que apregou que prega a palavra de Deus no meio dos jogadores eu já tenho testemunho de vários atletas que você já foi até eles já ministrou já ensinou alguma dessas palavras que você tem nos falado aqui pessoas dentro do futebol que agora estão sendo tocadas por aquilo que você foi curado agora Deus está fazendo ir e curar essas pessoas é algo incrível Pedrinho como que é isso amém é verdade dentro da nossa base que é o princípio da palavra e é por ela que nós caminhamos a Bíblia fala que tudo aquilo que nós recebemos de graça também nós devemos dar de graça então quando eu entendo que algo que foi feito por mim também será feito através de mim eu começo a colocar diante de Deus que o Senhor pudesse me permitir estar com pessoas que um dia eu conheci elas sem conhecer o Senhor e agora o Senhor permitindo eu estar com elas reconhecendo o Senhor para que quando o Senhor permitisse esse encontro eu pudesse levar até essas pessoas não algo apenas que era meu mas algo que eu tivesse ido buscar e recebido do Senhor para poder compartilhar com elas porque se eu passei por esse processo e esse processo trouxe dores feridas machucou a minha alma outras pessoas também passaram ou ainda continuam passando por esse processo e quando eu entendo e descubro que o que me curou é o Senhor então eu tenho essa sede e essa fome de poder levar o Senhor para que essas pessoas também sejam curadas e saradas poxa que legal e a partir disso o Senhor vê graça e o Senhor começa a permitir que eu vá novamente até essas pessoas que fizeram parte da minha vida dentro desse contexto do futebol e aí começam as viagens começou aqui na região noroeste daqui a pouco o Senhor leva para Curitiba daqui a pouco o Senhor vai para Santa Catarina Espírito Santo Rio de Janeiro São Paulo Brasília e assim tem acontecido e interessante quando a gente se encontra com essas pessoas porque o Senhor é algo profundo é algo que foge da naturalidade humana e para você poder extrair algo de algumas pessoas se o Senhor não for contigo isso não é extraído das pessoas mas como você vai em nome do Senhor não por si próprio então o Senhor tem essa capacidade de poder tirar o máximo do que aquelas pessoas estão restringindo porque somente para ser curado tem que ter essa porta de acesso então muitos desses amigos eles deixaram o futebol assim como eu eles estão em uma outra profissão casaram tem filhos constituíram família só que ainda essa ferida do passado faz parte do presente e ainda impede elas no futuro de serem felizes em sua plenitude por causa de algo que deu errado e esquecendo que uma coisa deu errado mas muita coisa deu certo mas por esse algo que ainda não deu certo continua sendo essa pedra de empecilho então quando o Senhor chega a mensagem é anunciada o poder do Espírito Santo vai sobre esse povo então ali elas são renovadas por esse entendimento e elas têm a capacidade de viver algo novo aquilo que antes era desconhecido por elas se faz conhecido para que elas tenham essa oportunidade assim como um dia eu tive de ter essa felicidade plena ter vencido os meus traumas legal hoje olhar para a minha história não com dor mais mas como referência como uma capacidade que me trouxe estrutura para ser quem eu sou hoje e entendendo que o que eu sou hoje é a vontade soberana de Deus mas a vontade de Deus também era que eu fosse um jogador de futebol só que eu não me tornei jogador não porque essas pessoas impediram a minha passagem mas porque eu não me preparei devidamente como se fazia necessário para que eu pudesse romper com os obstáculos então você que está assistindo essa mensagem não há ninguém além de você que possa impedir de você chegar onde Deus tem para você chegar mas além do dom e do talento que Deus te deu você tem que estar apto e preparado com a tua mente com a tua consciência em dia para que você tenha uma estrutura sólida e que seus passos sejam firmes e seguros e que haja convicção dentro da tua caminhada para que você possa chegar aonde Deus tem para que você chegue legal maravilha Pedrinho agora para a gente já estar finalizando várias pessoas que foram curadas e foram trabalhadas estão sendo trabalhadas ainda pelas suas pela sua incrível história e por tudo aquilo que você é que você é uma verdade que está aqui na minha frente tem um recado cara tem uma grande surpresa para você tem um recado de uma pessoa que foi tocado pela tua vida que foi de alguma forma ele foi marcado pela sua vida e ele mandou um recado para você nós vamos assistir agora Fala meus irmãos tudo bem tudo na paz graças e paz a vocês passando aqui para dar uma palavrinha em agradecimento ao meu irmão Pedrinho Pedrinho estou passando aqui para dizer o quanto você é especial o quanto eu me sinto honrado e não tenho palavras para agradecer irmão por tudo que você tem feito na minha família na minha vida hoje eu sou praticamente uma outra pessoa graças a você que é uma ferramenta de Deus aqui na terra que eu tenho crescido muito é vivenciando boa parte quando eu estou de férias um pouco que eu vivenciei lá atrás cresci muito é na sua presença e mesmo distante a gente é a gente conversa a gente se mantém conectado e sempre que a gente conversa é um motivo de muita alegria para mim porque eu cresço cada vez mais então irmão você é uma pessoa abençoada que eu só tenho a agradecer a Deus cara por você pela sua vida pela sua pessoa eu e minha família nós somos muito gratos a você irmão por tudo que você tem feito por nós tá bom muito obrigado por tudo você é uma pessoa especial a gente nós somos irmãos em Cristo mas eu te considero demais como se você fosse meu irmão de sangue beleza te amo meu irmão amo a sua vida obrigado por tudo mais uma vez você é especial é fica à vontade aí é isso aí é meu irmão em Cristo né como ele mesmo disse Bruno Rafael de Ramos Dias né nós temos amizade desde o ano 2000 onde eu fazia parte da São Lucas e ele também né ele é 4 anos mais velho que eu e o Bruno chegou longe aí né a gente tá vendo a foto dele aí jogando a Copa do Mundo com a camiseta da seleção brasileira de futsal e quando o senhor me permite sair do futebol e ir pro ramo da barbearia é ali é um lugar consagrado ao senhor né onde pessoas que entram ali não entram apenas pra cortar o cabelo ou fazer uma barba né elas vão ser ministradas conforme a abertura que elas nos darem né e o Bruno sempre passava ali nas férias pra trocar uma ideia cortar o cabelo né e de alguma forma ou outra a gente sempre acabava ministrando sobre a vida dele orando né e passado 3 anos ele veio jogar pelo time de Joinville lá em Paranavaí contra São Lucas pela Copa do Brasil Deus sabe a maneira de fazer as coisas né isso daí era algo quase inviável impossível aos olhos humanos porque né São Lucas hoje tá num contexto de cenário dentro do Futsal muito diferente do do Jeque do Joinville mas a prova é a Deus permitir que esse confronto tivesse né o Bruno tivesse retornando para Paranavaí a cidade da qual ele surgiu e o Espírito Santo me permite entender uma visita no hotel antes do jogo e eu levo uma camiseta pra ele escrito fé né tenho um momento de comunhão com ele oro por ele e ele fala assim ó te espero a noite no jogo né eu falo rapaz hoje eu não vou conseguir porque hoje eu vou ministrar numa célula e ele fala assim rapaz mas você tá gostando desse negócio de Jesus de igreja eu falei cara que é importante mas após o jogo eu vou lá te dar um abraço né e após a célula eu vou dou um abraço nele ele retorna pra Joinville aí passa mais uns dois meses e meio ele teve uma dificuldade lá dentro da família e ele acaba me pedindo né um conselho ajuda e eu me coloco à disposição né não apenas pra ajudar ali pela rede social mas pra que eu pudesse ir até ele né e passado quatro dias aí desse primeiro contato eu chego em Curitiba e de Curitiba a gente vai pra Joinville eu passo lá quatro dias e começo a evangelizar a ministrar né a corrigir algumas coisas dentro da palavra né e a partir disso Deus vai nos unindo né num só propósito num só caminho numa só fé a família ali que estava prestes a ser destruída separada né pra honra e glória de Deus né o poder de Deus fez presente e eles puderam se refazer se reconstruir né graças a Deus né Bruno a Ana tem três filhos hoje né filhos lindos uma família maravilhosa os dois hoje fazem parte do reino do Senhor aqui na Terra amém e eu louvo a Deus por essa família que eu amo muito né e que não apenas são irmãos em Cristo né mas são discípulos de Jesus e é onde Jesus tem confiado eles estarem né é pra estarem também tocando o coração de novas pessoas maravilha Pedrinho também me encontro aqui emocionado aqui até difícil de falar né você ver Bruninho até agradecer Bruninho muito obrigado muito obrigado mesmo pela pela sua humildade Bruninho de ter mandado um vídeo pra nós ter participado né e isso mostra o quanto você ama a vida do Pedrinho obrigado também pela pela mãe do Pedrinho que disponibilizou todo esse contato aí muito obrigado a dona Valmira né a Valmira mãe do Bruno Valmira mãe do Bruninho né isso muito obrigado também momento emocionante demais e aqui é assim aqui a gente fala de futebol mas a gente coloca a vida acima do futebol porque pessoas valem mais do que coisa o slogan aqui do nosso canal é aqui não é só um esporte é vida então eu queria deixar esse espaço pra gente finalizar mesmo Pedrinho pra que você falasse quem é a pessoa mais importante da sua vida e por alguns minutinhos falar sobre ela pra gente tá finalizando aqui é vida são mais importantes do que coisas né porque o senhor se entregou por pessoas né e não por coisas e futebol ou qualquer outra profissão é apenas parte do que nós somos por inteiro né então nós não podemos alterar essa ordem porque senão consequentemente serão alterados os resultados daquilo que nós estamos buscando então que a tua busca não tenha apenas uma boa intenção mas tenha o direcionamento exato pra que você tenha paz e uma convicção dentro do percurso do qual você esteja percorrendo e que a sua caminhada seja leve que a sua caminhada seja de aprendizado e de muitas conquistas e o pessoal mais importante da minha vida é a minha mãe né Dona Maria Aparecida das Neves né todos chamam de Sida né eu nasci num cenário aí um pouco adverso não tive a paternidade reconhecida da parte do meu pai então minha mãe acaba me educando me criando ali sozinha né graças a Deus sempre os tios próximos as tias né mas sempre tive a ausência dessa figura paterna né e minha mãe já Deus já fez ela forte né porque desde muito cedo minha mãe teve muita responsabilidade antes do tempo né minha mãe é mais velha de sete irmãos né minha mãe ajudou muito na construção da família na educação dos irmãos né minha avó sempre muito doente veio a falecer cedo eu mesmo não conheci minha avó então desde cedo minha mãe teve essa responsabilidade né mas a gente acaba entendendo que em Deus o Deus que te dá a oportunidade de fazer aquilo que tem que ser feito é o mesmo Deus que já te condicionou toda a capacidade de ser feito né conforme tem que ser feito então louva a Deus pela vida da minha mãe pela força que ela tem e minha gratidão a ela né a família a esses amigos que foram apresentados aí na nossa história né e que tudo que a gente vem a fazer que seja pra glorificar e levar as pessoas pra aquilo que elas necessitam né uma vida de paz uma vida de alegria né uma vida onde que elas possam desfrutar de tudo aquilo que Deus tem pra nós né como filhos de Deus aqui nessa terra legal Pedrinho muito obrigado meu irmão muito obrigado mesmo pela participação foi uma honra te receber e eu acredito muito cara como essa história sua me impactou ela vai impactar milhares de pessoas eu tenho certeza disso tá amém meu irmão que assim possa ser eu creio e quem ouve essa mensagem que não esteja ouvindo apenas a voz de de um rapaz mas que seja o próprio Espírito Santo de Deus falando aos corações e aos ouvidos de quem estiver ouvindo amém amém é isso daí galera é mais uma vez aqui graças a Deus deu tudo certo nós estamos aqui finalizando agora esse esse primeiro esse primeiro contato que nós tivemos com o craque anônimo como vocês viram o craque anônimo por quê? porque não foi um craque dentro dos campos com os holofotes mas como vocês viram foi um craque na vida porque aqui o lema é esse aqui nós falamos e aqui é verdade porque aqui não é apenas um esporte aqui é vida valeu galera valeu Deus abençoe e aí Obrigado.